Eu quero ler com você no livro de João capítulo 3, pode colocar aí para mim a multimídia na versão atualizada, na ara. João capítulo 3. Nesses dias de pandemia, nós temos descoberto o quanto nós estávamos distantes do Senhor no que diz respeito a um relacionamento mais íntimo. O quanto nós estávamos nos relacionando com o Senhor muito mais por atividades religiosas do que por conversa pessoal, por assentar, ouvir a voz através do Espírito, ouvir a voz no nosso tempo devocional, ouvir a voz enquanto conversamos, enquanto andamos na rua, enquanto vemos uma notícia desastrosa, nós nos perdemos bastante nesta caminhada e este texto nos permite refletir um pouco sobre isso. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Levanta a tela um pouquinho. um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi ou mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que ninguém, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode acontecer, como pode suceder isto? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque todo o que nele crê, tenha, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Porque Deus, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, como acabamos de cantar, abrimos o nosso coração. E nos rendemos a Ti, Senhor. Por favor, Jesus, queremos restaurar, queremos abrir, reabrir o nosso caminho de relacionamento, de intimidade, de conversa íntima com o nosso Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo, Marcos capítulo 10, de 17 a 22, ele conta uma história que naturalmente você conhece muito bem, que é a história do jovem rico. É um jovem que utilizou o seu tempo e a sua vida para viver uma vida religiosa intensa. E ele chega para Jesus a despeito de saber bastante das Escrituras e a despeito de praticar os ensinos das Escrituras, há uma inquietação no seu coração e a sua inquietação ele vai compartilhar com Jesus. Ele diz, Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna, para receber a vida eterna? E Jesus diz para ele os mandamentos, em outra versão, diz que Jesus pergunta quais são os mandamentos, e ele menciona os mandamentos do quinto até o décimo, ele só não menciona os quatro primeiros mandamentos. E ele diz que ele tem honrado pai e mãe, ele diz que não tem matado, não tem roubado, não tem cobiçado, não tem adulterado. E Jesus diz o texto de Marcos, Marcos 10, 21, que Jesus o amou. Jesus olhou para ele, em Marcos 10, 21, e o amou. Jesus percebeu no coração daquele homem sinceridade. E apesar de amá-lo, Jesus não poderia interferir numa decisão que era dele e somente dele. Então Jesus entra no seu coração e diz, só te falta uma coisa, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e aí terás um tesouro no céu. Conhecerás a respeito da vida eterna. Irmãos, nós estamos tratando neste texto de João capítulo 3, de uma pessoa semelhante a este chamado jovem rico. É alguém que é uma das maiores autoridades, que faz parte do grupo religioso, que representa uma das maiores autoridades, ou a maior autoridade em Israel. Alguém que faz parte do Sinédrio, que é um tribunal dos judeus, que cuidava da ética, da moral, da família, da questão dos crimes e da vida religiosa de uma maneira geral. Eles que faziam todos os julgamentos, eles tinham total liberdade por Roma para cuidar dessas áreas. Eles só não podiam matar a pessoa em função da decisão de crime que ela merecia a morte. Isso deveria ser cuidado de Roma. Este homem era um mestre da lei. Esse homem conhecia as escrituras do Pentateuco de cor, ele as sabia de cor. Esse homem interpretava e ensinava as escrituras nas sinagogas. E esse homem ensinava meninos a serem parecidos com o senhor das escrituras. Mas esse homem tinha um problema no seu coração. Esse homem era um religioso extraordinário. E João, ele começa a sua fala do capítulo 3, ele baseia a sua fala do capítulo 3, a partir dos versos 23 a 25 do capítulo 2. Quando o texto diz que muitos creram em Jesus por causa dos seus milagres. Mas o texto diz que Jesus os conhecia e não cria neles. Naturalmente Jesus está dizendo que Nicodemus está entre estes que criam nos seus, em que? Nos seus milagres. Mas Jesus não confiava neles. Vamos ver um pouquinho do texto que fala sobre este homem, Nicodemus, um religioso exemplar. Ele é um inquiridor secreto. Ele é um questionador secreto. Ele vai ver, ele foi ter com Jesus de noite. E apesar de ser possível que ele tenha feito isto porque não queria se mostrar publicamente. Pode ser que ele tinha o medo da crítica de seus pares, os religiosos, os fariseus, de quem ele fazia parte. Dos saduceus, dos elotes, de todos os religiosos que estavam vivenciando a religião em Jerusalém. Talvez ele tivesse medo destas críticas e até mesmo de ser rejeitado por ter feito este ato de estar, de ir, estar na casa que Jesus estava. Talvez este homem também não quisesse muito compromisso. Então seria mais fácil um encontro pessoal. Mas a boa parte dos estudiosos entendem que possivelmente a sua busca à noite é porque ele queria ter um momento mais tranquilo. Um momento sem atropelo. Um momento onde ele pudesse conversar, questionar e entender. Então este homem, ele é um inquiridor secreto, mas ele é também um líder religioso. Muito importante, pertencente como disse a classe dos fariseus. Ele é de uma influência enorme, ele está entre os mais influentes. Depois desta saída, deste encontro com Jesus, lá em João capítulo 7, verso 50 e 51. Eles estão falando em matar, em prender Jesus. E este homem se levanta dizendo, pode o tribunal condenar alguém que não ouviu? Lá no final do livro de João, quando Jesus está morto e vai ser enterrado, este homem aparece no capítulo 19, verso 39. Junto com aquele que levou o corpo de Jesus, ele leva perfumes. Jesus é perfumado com os seus perfumes. É um homem ilustre, influente, consegue entrar nos lugares que muitos não entrariam. Mas não lhe é suficiente para acalmar o seu coração, a sua alma. Ele é um perguntador representativo. Ele diz, mestre, sabemos. Ele não disse, mestre, eu sei. Ele disse, sabemos. Neste momento, ele se mostra como representante de uma classe de possíveis colegas, amigos dele, parceiros dele, parceiros dele, de fé, de grupo religioso, que sabia que Jesus era diferente. E ele está indo lá para conhecer a respeito desta diferença. Mas este homem também é uma alma em busca da verdade. Ele é transparente, ele é honesto, ele diz para Jesus que não sabe. Ele chama Jesus de rabi. A palavra mestre no nosso texto, no original, é rabi. E para ele, um fariseu, um rabino, tinha algumas normas, que entre elas estava em ser um estudante na classe, no curso dado pelos rabinos, um curso dado pessoalmente pelos rabinos, e aonde ele ia crescendo nos conhecimentos da escritura, ia passando por passos, até o momento de ser consagrado na sinagoga, para ser um rabi. E ele chama Jesus de rabi, sem Jesus nunca ter feito isto. Ele é um homem que busca a verdade. Ele percebe que Jesus, embora não tenha passado pela escola deles, Jesus é mais sábio que eles. Jesus faz coisas que eles não sabem fazer. Jesus responde questões que eles não conseguem responder. E eu quero falar com você um pouco sobre este homem, Nicodemus, como um religioso exemplar. Este homem é um religioso exemplar, mas não compreendia que apenas saber sobre Jesus, jamais mudaria a sua condição espiritual diante de Deus. Apenas saber as coisas a respeito do Senhor, não mudaria o seu interior, não mudaria a sua alma. Veja que ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus. Ele sabia que Jesus era um mestre, um rabino, conforme eu falei. Ele tinha absoluta certeza disto. Ele reconhecia que os milagres de Jesus eram verdadeiros. Ele não chega perto de Jesus, duvidando de seus milagres. Aliás, os milagres testificam que ele vem da parte de Deus. Portanto, ele atesta que tem certeza que Jesus é um dos que vem da parte de Deus. Sabia disso, sabia que todos os milagres procediam da parte de Deus. Mas há algo que Nicodemus não sabe. Há algo que este religioso exemplar não sabe. Ele não sabia que Jesus era o Messias prometido. Eles andavam atrás de Jesus, querendo mostrar e provar que ele não é o Messias prometido. Ele não sabia que Jesus era o ungido de Deus que eles esperavam. Eles esperavam o ungido de Deus que desceria dos céus para restaurar, para resgatar a vida de Israel e Jesus ser o rei deles. Não viu em Jesus, não viu em Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque esta não era a teologia deles. Nicodemus não sabia que Jesus não era só o redentor de Israel, mas o resgatador de toda a humanidade. Nicodemus não ensinava as escrituras ao povo, mas não tinha nada para falar a respeito de Jesus. Como João Batista olhou para ele e disse, você se lembra? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nicodemus não sabe a respeito destas coisas. Nicodemus não sabe que o trono de Jesus era a cruz. Ele não sabia disto, que em vez de se acentrar num trono diante dos homens, o seu trono é a cruz. O lugar onde se paga o preço do pecado. O lugar onde se resgata alguém dos seus pecados. Nicodemus não sabia disso. Nicodemus um guardião das escrituras, possivelmente de cor, conhecia todo o Pentateuco, falava todo o Pentateuco, mas não viu Jesus, o Messias das promessas nas escrituras. Como o Deuteronômio 18, 15 e 18 vai dizer, o Senhor diz, o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. E a eles vocês devem ouvir. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes fará tudo que eu lhe ordenar. Nicodemus conhecia esse texto, mas não viu Jesus nesse texto. Nicodemus não viu Jesus nos salmos, nos diversos salmos messiânicos, como o salmo 22, Deus meu, Deus meu, porque me desamparastes. Nicodemus não viu Jesus nos profetas, como Isaías diz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Nicodemus não viu em Jeremias, não viu em Joel, não viu Jesus. Não viu o Messias prometido, descendo entre nós. Nicodemus apesar de toda a sua cultura, de todo o seu conhecimento da lei, a sua capacidade de interpretar as escrituras, você que me assiste, continuava sendo um pecador, distante, muito distante do seu Deus. Jesus diz, Nicodemus, sua fala parece muito importante, mas o mais importante, o essencial neste momento, é você nascer de novo. Aí há uma guerra na alma deste homem, Jesus diz com todas as letras, Nicodemus, se você não nascer de novo, se você não me receber em seu coração, como seu senhor e seu salvador, se você não reconhecer hoje, nesta noite, que você é um pecador, você não verá a vida eterna. A palavra nascer de novo, ela tem uma conotação, nascer do alto, nascer de Deus, e Nicodemus não está entendendo isto. A palavra novo, neste contexto, tem uma significação especial, de algo jamais existente. Nicodemus não está, ele é mestre em Israel, mas ele não está entendendo isso. E muitas vezes, no dia de hoje, eu e você somos como um Nicodemus, que entendemos tudo sobre a eclesia, que entendemos tudo sobre as atividades religiosas, que constituem a nossa forma de cultuar, mas não sabemos nada a respeito de Jesus, o dono da nossa vida, o nosso Senhor, o nosso Instruidor. Pessoas que tantas vezes servem a Deus, mas servem ao pecado, não colocaram, não entenderam, não receberam no coração, a palavra das escrituras, que diz, porventura, pode um homem permanecer no pecado, aquele que para o pecado morreu. Romanos capítulo 6. Tantas vezes, nós temos nos desculpado, que nós somos pecadores, mas nós esquecemos de completar. De fato, somos pecadores, mas pecadores, regenerados. Pecadores que nasceram de novo. Que nasceram dos céus, nasceram do alto. E aí ficamos falando que não tem jeito, é assim mesmo. Nós estamos nos transformando em excelentes religiosos. Nós estamos nos tornando discípulos de Nicodemus. E queremos viver com Deus, e queremos viver abrazado com o pecado. E se há uma coisa que Deus não divide, é a mim e a você. Ou nós somos totalmente dele, ou nós somos totalmente do Tiago. E a Tiago que vai dizer, que é com ciúmes, que o Senhor, que o Espírito Santo, cuida de mim e de você. É muito extraordinário saber, que Deus tem ciúme de você. Você pode olhar para o lado, e falar isso com os olhos, para a pessoa do seu lado. Deus tem ciúme de você. Preste atenção, querido irmão, querida irmã, você que me ouve, que me vê na internet. Deus tem ciúme de você, e portanto, Ele se importa com o que você está fazendo, com o que você está pensando, com o que você está agindo, com o que você está se envolvendo. Ele se importa. Ele se importa. Ele não é um Deus cego, Ele não é um Deus ignorante, Ele não é um Deus misericordioso, no sentido de que Ele não se importa, com o pecado que está continuamente sendo praticado por nós. Ele é misericórdia, mas Ele é justiça, e o pecado tem que passar pela cruz, e nós temos que sair do pecado, para sermos alcançados pela sua grande misericórdia. A sua própria grande misericórdia se manifesta, quando nós lutamos e vencemos o pecado. Não é força nossa, é graça, é misericórdia, é bondade de Jesus. Você conhece uma canção que já cantamos muito aqui em nosso meio? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já entrou no Santuário de Deus, quem já desfrutou de experiências fortes, verdadeiras, genuínas com o Senhor, não cabe em outro lugar. Mas tem muitos de nós, muitos de nós temos nos tornado religiosos, praticantes da fé, habitual, inconsciente, no piloto automático. E por causa disso, perdemos a paixão, perdemos o amor. E hoje Jesus pode estar dizendo para você, eu quero renovar você, eu quero restaurar você, eu quero mudar sua história. Em segundo lugar, Nicodemus é um religioso exemplar, mas ele não sabe que ignorar as verdades divinas, ele não sabe que ignorar as verdades divinas, produz cegueira espiritual. Jesus disse com toda clareza no verso 3, que se uma pessoa não nascer de novo, não pode ver. Diga comigo, ver. Não pode ver o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus diz que ele está espiritualmente cego, e não sabe nada de coisas celestiais, não conhece o caminho da vida eterna. Ele não sabe as escrituras do Novo Testamento, e nem crê nelas, e não sabe que lá está escrito, em 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século, cega o entendimento dos incrédulos, dos que não creem genuinamente, para que não vejam o brilho da glória do Senhor. Nicodemus não consegue. O raciocínio de Nicodemus é sempre voltado para a mente, para a lógica. Ele só entende desta forma. Jesus fala com ele sobre nascer do alto, nascer do céu, nascer de Deus, mas ele está pensando que nascer é só se vier do ventre da mãe. Ele não conhece outra forma de nascer. Jesus está falando com ele, e seu questionamento é, Jesus me ensina a respeito deste nascer de novo. Seu questionamento é, como pode nascer sendo já velho? Ele já é maduro, ele já é um religioso, um mestre em Israel, portanto já é um homem idoso em maturidade. Como pode um homem voltar ao ventre materno novamente, Jesus? Parece que Nicodemus está até dando um suporte para a questão da reencarnação. Se não pode nascer de novo, não posso voltar ao ventre, então existe uma outra forma de eu voltar ao ventre para nascer de novo. e Jesus está claramente falando com ele, uma palavra que nascer, significa nascer do alto, nascer de Deus, nascer do céu. Jesus não está falando de ventre materno, mas o raciocínio de Nicodemus, só entende de ventre materno. Jesus está focando nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, mas Nicodemus insiste em focar nas coisas desta vida, nas coisas do mundo, da era presente. Jesus está falando sobre eternidade e Jesus está focando no terreno, no que é humano. Jesus diz para Nicodemus, você precisa nascer da água e do espírito, senão você não pode nascer de novo. Nicodemus sabe o que significa nascer da água. Nicodemus ouviu João Batista pregando sobre o arrependimento e os levava ao batismo. Nicodemus entende claramente que Jesus está falando de arrependimento. mas ele continua insistindo, querendo entender humanamente. E Jesus está em outras palavras dizendo, apesar de você ser um religioso, honesto, sincero, transparente, uma pessoa que está incomodada, Nicodemus, se você não nascer dos céus, você continua sendo um pecador. você continua vivendo da sua religião. E Jesus fala de coisas visíveis da terra, com significado celestial. Jesus falou da água e do espírito. Depois Jesus fala do vento, que vai para onde quer e ninguém sabe. E Nicodemus diz, como podem essas coisas acontecer? Como pode suceder? Como é que é isso? Ele está no racional. E Jesus quer levá-lo para o ambiente espiritual. Sabe, meus irmãos, até os discípulos, algumas vezes, eles eram surpreendidos com Jesus. depois dos milagres, eles estão dentro do barco e possível tem algum silêncio entre eles neste momento. E Jesus diz para eles, olha, vocês precisam ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. e eles ficaram assim pensando e falavam com os outros. Será que Jesus está falando conosco, está nos exortando sobre pão? E nós não trouxemos pão para comer? E Jesus diz para eles, vocês não estão entendendo. Eu estou falando para vocês terem cuidado com o ensino, com a religião dos fariseus. Hoje Jesus fala a mesma coisa comigo e com você. Cuidado. Cuidado. Preste atenção no ensino dos fariseus dos tempos modernos. Cuidado com os os profetas dos tempos modernos. Cuidado, Jesus está dizendo. Ele mesmo diz, não sou eu que estou inventando, ele diz que nos últimos dias sugeriam sugeriam falsos profetas. E há falsos religiosos, líderes religiosos em nosso meio pregando um evangelho errado, um evangelho de bênçãos, de somente bênçãos. Aceita Jesus hoje e sua vida vai mudar. Vem aqui, entrega o seu carro de oferta e você vai receber um BMW. Ensinos que não procedem das escrituras. existem novos ensinadores que trabalham conosco a ideia de um evangelho mais leve. Nossos pais da fé foram muito radicais e não é possível nos tempos modernos viver um evangelho desse jeito. Nós precisamos de um evangelho mais leve, de um evangelho mais light. Nós não aceitamos um Deus cobrador, radical, duro, inflexível. Mas eles falam Deus de duro, radical, inflexível para amenizar o seu pecado. Quando na verdade Deus é amoroso, é flexível. Desce ao nosso nível para nos abraçar e nos beijar. E eles dizem, sabe, você precisa viver o evangelho da paz e da liberdade e é o que traz paz ao seu coração que deve ser o seu árbitro para você viver a sua fé. Se você quiser viver a sua fé dentro de casa, você não precisa ficar em nenhuma igreja. se você quiser entregar os seus dízimos numa instituição, você pode fazer isso. Eles vão quebrando e retirando muitos ensinos. E aí a gente precisa prestar atenção até naqueles pregadores fiéis que nós recomendamos. Não que eles sejam falsos ou eles possam nos ensinar errado, é que nós trocamos a autoridade espiritual. Nós abandonamos a nossa liderança, nós abandonamos os nossos pastores, nossos líderes, nossos líderes de células, nossos diáconos, nossos presbíteros e passamos a ouvir aquele que lá fora fala para nós verdades divinas, mas não nos conhece, não sabe o nosso nome, não sabe o lugar onde estamos, não sabe as dificuldades, não sabe se eu sou casado, ouvi-los sim, receber o alimento deles sim, mas eles não podem ser o Deus da nossa vida, eles não podem ser a autoridade espiritual sobre nossa vida. há muitos de nós que olham lá no site da IEV, o pregador é falando de tal, ah este eu não gosto, aí eu viro e vou num destes. Nós fazemos estes queridos líderes espirituais de falsos, quando nós que precisamos de Deus, os transformamos em Deus, e aí a palavra deles é a que vale. Jesus, Jesus está trabalhando comigo e com você nesta manhã, o evangelho de não é bem assim, eu não penso assim, o evangelho onde eu faço outras perguntas para justificar a minha pergunta que é feita, não responde as escrituras que dizem, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Esta é a norma, este é o princípio que deve nortear a minha e a sua vida, mas eu quero encerrar falando sobre o bom religioso em terceiro lugar, Nicodemus é um bom religioso, mas não sabe que sem fé é impossível compreender a respeito das verdades divinas, você note que Jesus não falou em fé com ele até o verso 15, Jesus falou de coisas celestiais e em momento algum ele mencionou promessas, Nicodemus mencionou promessas, ou Nicodemus mencionou a fé tão cantada, tão anunciada, tão proclamada por eles, porque eles entendiam que Abraão era o seu pai da fé Jesus entendendo isso, percebendo que ele continua cego, quanto a chave para compreender as escrituras, Jesus entra com uma fala totalmente diferente, que reflete um acontecimento de números capítulo 21, que Jesus lembra uma história que Nicodemus conhece muito bem, porque ele conhece o Pentateu, e Jesus fala com ele e você se lembra, quando o meu povo na caminhada do deserto, eles se rebelaram contra o meu pai, e o meu pai os disciplinou severamente, e mandou serpentes para consumi-los, e eles diante desta disciplina do Senhor, eles se arrependeram, eles pediram a Moisés, eles confessaram a Moisés os seus pecados, por terem murmurado contra o Senhor, e o Senhor orienta Moisés e diz, faz uma serpente de bronze, levanta esta serpente numa haste, numa madeira, e põe ela bem alto, visível em todo o arraial, e todo aquele que olhar para esta serpente de bronze será imediatamente curada, e Jesus diz assim, tal qual esta serpente foi levantada para curar, assim importa que o filho do homem seja levantado, ou seja, Jesus olha para o Nicodemus e diz, a cruz, é a cruz, olha para mim na cruz, é a cruz, só em mim a resposta para os seus pecados Nicodemus, boa religião não resolve, boa religião decorrente da cruz, é uma grande solução, boa religião fora da cruz, é um engano absoluto Nicodemus, aí Jesus vai dizer no verso 15 com toda certeza, todo aquele Nicodemus que crê, que tem fé em mim, aquele que será levantado da cruz, tem a vida eterna, e é a Nicodemus, não é o principal dos pecadores, é o Nicodemus que está sendo representado por todos os religiosos, sabemos, ele fala em nome de um grupo de religiosos, que Jesus fala um dos mais belos versículos e mais conhecidos em todo mundo, que é Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça Nicodemus, mas tenha a vida eterna, este mais belo, textos das escrituras sagradas, ele nasce, ele nasce desta conversa, e o incrível disso tudo, é que Nicodemus não viu o remédio divino, Nicodemus sai da ação, sem nós sabermos o que aconteceu com ele, a tradição, os historiadores, não falam de Nicodemus, há uma suposta possibilidade dele ter sido mencionado por Flávio José, de até ter sido irmão de Flávio José, que é um historiador judeu muito respeitado, mas não se sabe, não se conhece, a história não falou nada sobre este homem, do seu encontro com Jesus, e eu imagino que este encontro foi testificado, queridos, eu imagino para uma descrição tão detalhada como esta, João estava ali do lado ouvindo tudo, aliás você sabe que Jesus não tem casa, Jesus mora na casa dos seus discípulos, e como ele está em Jerusalém, pode ser que Jesus estava na casa de Lázaro, pode ser que as mulheres que era casa que Jesus sempre se hospedava quando ia para Jerusalém, pode ser que as irmãs Maria e Marta já estivessem separadas, dormindo, em lugar reservado, para dar liberdade a Jesus de estar conversando e ensinando aos seus discípulos e a Lázaro, detalhes extraordinários, João passa quase todo o livro de João, seu livro, reforçando a respeito da salvação, da vida eterna, e que ela é alcançada mediante a fé em Jesus Cristo, não adianta boa religião sem entendermos que é pela fé, é entendermos a teologia paulina que diz pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, então João é um testificador em todo seu livro de que Jesus, Jesus é o filho de Deus, então se nós estamos sintonizados com o filho de Deus, com os céus, Jesus é quem vai dizer e João vai registrar uma palavra tão simples, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao pai, a não ser por mim, é ele que vai enfatizando, vai enfatizando sobre a vida eterna, Paulo pega este ensino bíblico e o transforma numa proclamação contínua com respeito a ser filho de Deus, João 1 vai dizer que todos quantos nele creram, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, todos que nele creem genuinamente como seu senhor e salvador há um cartório nos céus eterno é um livro da vida que anota o nome de mais um filho filho de Deus e é isto que Paulo vai anunciar Romanos especialmente ele foca muito isto o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus João 8 16 sabe meus irmãos vamos ficar em pé já estamos encerrando saber a respeito da Bíblia saber a respeito de Deus saber a respeito dos nossos pais da fé conhecer toda a história da igreja pode nos fazer muito bem mas não muda não muda o nosso endereço espiritual não muda o nosso endereço celestial frequentar todos os cultos escola bíblica dominical culto de oração cultos de campanhas maravilhoso mas não muda o nosso endereço celestial ou o nosso endereço espiritual se isso não for decorrente de uma experiência sobrenatural com Jesus de nascer de novo todas essas coisas fazem muito sentido quando elas são resposta da nossa alma porque nascemos de Deus então precisamos viver das coisas de Deus aquela que nos influenciam que nos mudam e que vão produzindo em nós diariamente o desejo de ser mais parecidos com Jesus que vai produzindo em nós o desejo de lutar contra todas as ofertas do tempo presente que quer fazer de nós religiosos aparentes crentes e nos mantermos firmes e fiéis ao ensino das escrituras preste atenção que Nicodemos foi ter com Jesus de noite talvez no início da noite eles dormiam cedo o moço rico foi ter com Jesus de dia talvez numa bela manhã numa bela tarde Paulo encontrou com Jesus ao meio dia no sol sol causticante o carcereiro de Felipos encontrou com Jesus a meia noite não importa o horário não importa é nós nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus é nós sabermos hoje verdadeiramente que Jesus é nosso Senhor e nós sabermos verdadeiramente que Jesus é a minha e a sua maior prioridade nós somos antes de tudo aqui nesta manhã pessoas que sabemos e conhecemos que sem Jesus nós não somos nada então nossa vida religiosa nossa vida de servir ao Senhor no seu reino é decorrente de uma experiência verdadeira genuína transformadora você pode eu posso nós podemos ter sido batizados nós podemos chegar a níveis mais altos que há dentro da administração eclesiástica da igreja mas podemos ser um nicodemos e é isto que Jesus não quer preste atenção que Jesus falou sobre isso ele falou nos últimos dias a respeito de umas pessoas que chegaram até ele e se apresentaram com suas obras dizendo Senhor no teu nome nós expulsamos demônios nós fizemos curas nós fizemos milagres no teu nome Senhor mas Jesus diz assim eu não vos conheço não vos conheço então hoje é um desafio dos céus para mim e para você para você que está em casa que quem sabe teve a sua vida espiritual afetada pela pandemia que se transformou num mero religioso que não consegue mais sair de frente da tela e voltar-se para o Senhor não consegue ter momentos espirituais a sua devocional o seu tempo de conversa com Jesus que seu tempo de oração às vezes não passa de dois ou três minutos após uma refeição ou ao deitar não há um tempo de conversa com o Todo-Poderoso você que abandonou o quarto secreto abandonou o lugar do Deus que ouve em secreto e continua achando que Deus não se importa com isso será doloroso para mim e para você naquele dia nós ouvirmos uma palavra desta não vos conheço mas sua história pode mudar hoje agora aqui neste momento se você sente que você perdeu a sua fé e você precisa renovar a sua aliança quem sabe até num conceito que não é teológico de aceitar a Jesus novamente porque esvaiu-se tanto que eu nem consigo me reconhecer como um filho de Deus este é o seu momento se de repente não chegou a este nível mas Jesus deixou de ser absolutamente sua prioridade este é o seu momento você prostrar-se em casa e você aqui dizer Senhor eu quero fazer diferença nesta geração eu quero ser um referencial para os adolescentes meus amigos para os jovens meus amigos para os meus vizinhos para os meus colegas de trabalho para os amigos da faculdade que nem sabem que eu sou servo de Deus sou servo de Deus altíssimo lembra que o Deus que tem ciúme de você está aqui e quer você restaurando a sua fidelidade a Ele como seu Senhor e Deus vamos fechar os nossos olhos alguém nesta manhã que precisa de uma renovação de aliança de restaurar a sua fé de definitivamente dizer Senhor eu quero hoje e eu vou fazer um plano eu vou fazer um plano eu vou escrever um modo de ação de retorno de volta para o meu Senhor esse é o seu momento essa é a sua hora Nicodemus foi de noite nós estamos sendo no final da manhã mas Jesus pode fazer isso com você Jesus quer fazer isso com você eu não te conheço mas Jesus te conhece Jesus sabe a seu respeito e Ele deseja profunda e intensamente chamá-lo de meu filho amado Ele quer que você ouça aquela palavra escrita nos inícios dos evangelhos este é o meu filho amado que me dá muito prazer e Ele está dizendo isto agora esta é minha filha amada que me dá muito prazer este é o meu filho amado que me dá muito prazer esta é a criança amada que me enche de prazer este é o adolescente amado que me enche de prazer este é o jovem amado é o homem da mulher o casal que me enche de prazer meu Deus meu Senhor olha pra aquele que está sendo tocado pelo teu espírito para aquela que diante da internet está tomando uma decisão pelo Senhor está renovando a sua aliança eu oro por aqueles que vão assistir posteriormente e eles possam entender esta mensagem e possam voltarem-se para o Senhor e se declararem como filhos do Deus Altíssimo alguém que sabe que seu lugar não é aqui na terra que ele é peregrino na terra mas os céus é o seu lugar Senhor eu oro pelos teus servos que estão aqui Senhor faz um milagre na vida deles Senhor talvez não seja a primeira vez que eles tenham vindo a frente para situações como esta mas estas são as pessoas que lutam com o Senhor estas são as pessoas que devem ser honradas estas são as pessoas que não tem medo Senhor Deus de vir a frente e dizer eu preciso de novo do Senhor na minha vida eu tenho necessidade de um toque do Senhor no meu coração o meu coração está endurecido eu estou dominado pelas coisas deste mundo pelo presente século pelo Deus deste século são pessoas transparentes são pessoas que não se amedrontam Deus em nome de Jesus eu abençoo os teus servos a tua serva eu declaro os filhos e filha do Deus Altíssimo eu cancelo em nome do Senhor toda marra toda prisão todo dardo inflamado todo poder das trevas toda cadeia que os aprisiona Senhor Deus ao presente século e eu os declaro livres declaro livres aqueles que nos assistem para viverem a fé cristã não como Nicodemus mas como João como os discípulos como Paulo como nossos pais da fé como muitos de nós que estão em nosso meio eu declaro esta bênção sobre o teu povo sobre a tua igreja no nome de Jesus amém amém e amém Deus abençoe faça o plano permaneçam nele para a glória de Jesus pode